Aplausos Pegou uma bomba, um bate pronto Da entrada da área no cantinho Não pode fazer nada O goleiro Edson Bastos Deixa tudo igual no ponto Pereira Das 4h10, vitória do Vila Sobre a portuguesa do esporte Sobre o brasiliense, bola para a área O toque de cabeça, agora valeu Gol Do Santo André Perdeu para o Melinho Quem sabe agora, segurar o jogo Ou tentar partir para fazer mais um gol Vem embora o Rafinha 3 contra 3, vai chegar com ele o Roger E aí A movimentação na grande área E o Rafinha vai levantar 28 minutos Partiu a bola, fechado Toque, Marcelo pitou, voltou Repote, não entra essa bola Gil finaliza para fora É a Série B, o coração no bico da chuteira Vem a cobrança do Rafinha Levantou para a área E o toque de... Para a cobrança, perto da direita Fez a cobrança, Edson Pastos de punho Tirou dali Rafinha de primeira E mostrou que bate bem o Rafinha Mais uma vez pegou de primeira Mais uma vez estava atento O goleiro Edson Pastos Segue a partida por aqui Nos seus instantes finais O São Caetano ainda tentando o quarto gol Boa aproximação do Rafinha O chute para o gol O Edson Colo bem colocado O Edson Colo bem colocado O Edson Colo bem colocado Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.